Tem que saber o banco de dados, RDS, tem que saber S3, que são buckets de armazenamento, tem que saber EC2, que é onde você cria os seus servidores IAM para gerenciamento. Ah, Guilherme, eu preciso saber o resto? De cara não. Foca nesses quatro serviços. Um é armazenamento, um é backup, um é servidor, o outro é gerenciamento de usuários. Zabit, Nagels, qualquer outra ferramenta de monitoração, você vai aprendendo com o tempo.